A Fundação Meninos do Morumbi e um grupo de Wadaiko se apresentaram em São Paulo para lembrar um ano do terremoto e tsunami. Foi uma mistura de ritmos. Em um palco bem brasileiro, tudo de repente ficou com cara de Japão. Depois o som do taiko foi misturado com uma batida bem brasileira e virou aquela festa. O público aprovou. Muito lindo, é uma parceria perfeita. Meu coração está explodindo de alegria de assistir esse espetáculo tão lindo. A gente preparou um número, seriam várias músicas e fizemos um número só, como se estivesse contando a história de todo o processo que teve o Japão bem. De repente teve o tsunami que quebrou totalmente a estrutura do Japão e depois a sua recuperação. E no final o samba de todos tentando alegrar e melhorar o Japão. A música representa claramente essa fraternidade e o que há de melhor entre a união do Brasil com o Japão. Achei muito interessante, acho que é uma oportunidade para mostrar que existe mesmo essas possibilidades, acho que de integração entre as culturas foi muito bacana, muito legal. Foi o significado porque a gente fez essa apresentação justamente pelo acidente que ocorreu no Japão. Aí a gente foi, sabe, foi mais uma força que a gente queria mesmo fazer essa apresentação, para o povo ver. A Meninos do Morumbi é uma fundação sem fim lucrativos, que já atendeu cerca de 14 mil jovens. Além de aulas de inglês e informática, eles aprendem a dar um show. O evento foi realizado pelo Consulado do Japão em São Paulo e pela Fundação Japão. Assim, com alegria, o Brasil ajuda e relembra o que aconteceu em Tohoku. Tudo que do nosso lado do Brasil puder ajudar, a gente está fazendo o que possível. E eles não devem parar por aí. Nós ficamos hoje por aqui, voltamos amanhã com mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri